De volta com o Todo Seu, não somente com esta referência da música popular do nosso país, meu amado amigo, mas com um grupo deles, que reúne técnica, versatilidade e muito talento num show absolutamente imperdível. No palco do Todo Seu, Toquinho, como já era de praxe, João Ventura, obrigado por ter vindo, esta moça que canta, não precisava nem cantar, que é tão bonitinha, mas canta, que está com a gente, que é a Camila Faustino, e um músico por quem eu tenho uma admiração de muitos anos. Esse cara é um craque, que aproveita. E o show, que nós vamos ouvir agora, uma amostra grátis, chama-se Contrapontos. Está na mão. Um velho calção de banho, um dia brava de ar, um mar que não tem tamanho, E um arco-íris no ar, depois na praça Caimimim. Senti preguiça no corpo, e numa esteira de filme. Beber uma água de coco é bom. É só uma tarde em Itapuã. É só o que arde em Itapuã. É a fim do mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Camila. Enquanto o mar inaugura, um verde novo em Itapuã. Comenta com doçura, com a cachaça de olha, e com o olhar esquecido. Do encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo. A terra toda rodar é bom. Passa uma tarde em Itapuã. É só o que arde em Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio, no vento que a noite traz. E o disque, disque macio, que brota dos coqueiras. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã. Dormir nos braços morenos, da lua de Itapuã é bom. Passa uma tarde em Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Essa é a... O parcerinho que fez com o Parcerão. Parcerinho com o Parcerão. Tá boa, amor meu. Mas você gostou do grupinho aqui? Lindo. Apresenta todo mundo. Pois é. Ali, pra mim, eu sempre falo, um dos maiores músicos do mundo. Seguramente, pra mim também. Pra mim também. É o Nailô Proverta, não é brincadeira. Você trouxe o saco também? É uma tranquilidade. Também trouxe o saco. Com o toquinho a gente canta com todos os instrumentos. E a gente improvisa muito. Isso que dá uma alegria de tocar, né? E o Caetano que fala, como é bom tocar um instrumento. Ah, sem dúvida. A Camila é... Insuportável. Insuportável. Porque ela não é feia, né? Não precisava nem cantar, né? Quase não precisava cantar. Mas é melhor cantando. E ali, daquele ladinho lá, tem uma grande figura que eu conheci agora em Portugal. Que você bem conhece em Portugal. Ele mora lá. E o nosso empresário, ele falou, olha, tem um cara aí que toca pra cacete. Tipo, você faz uma participação no show. Quando eu ouvi, eu falei, poxa, ele faz o show inteiro. Então, tá aí, João Ventura. E ele tem uma característica fantástica que não vi no mundo todo. Que é essa fusão. Tanto é que o contraponto vem daí também. Essa fusão de música clássica com melodias populares que podem ser insertadas ali nessas canções. Aliás, ele pode fazer uma prova disso hoje. Nós estamos falando em off, inclusive, da minha paixão por Jacques Brel. Jacques Brel. E ele falou que ia fazer uma coisinha pra mim. Eu escolhi essa música por sua... Eu adoro. É uma alma refinada. Não, não. Dá pra fazer um trechinho? Claro. Sim, claro. Vou fazer então a fusão entre a fantasia improviso do Chopin. Sim, que cara insuportível, meu. E o Nene Kit Pado, o Jacques Brel. Ah, lindo, lindo, lindo. E o Nene Kit Pado, o Nene Kit Pado, o Nene Kit Pado. E o Nene Kit Pado, o Nene Kit Pado, o Nene Kit Pado. Não me quitte Não me quitte Não me quitte Obrigado, o que que é isso? Lindo, né? Armei bem pra você Seu Antônio O cara O cara é insuportável Tá aí, pois é Meu Deus do céu Eu queria que você contasse pra gente do espetáculo Bom, o espetáculo Somos nós quatro Contrapontos Contrapontos Essa que é a ideia do espetáculo Muito simples e acústico E o repertório? O repertório é o mais variado possível Tem desde Chopin Tem Pixinguinha Tem Toquinho Tem Vinícius Tem Camila com as canções dela Enfim O repertório realmente está em segundo plano O importante é nós estarmos juntos no show E podendo a gente se divertir da melhor maneira possível Seguramente É que nessa atividade profissional que vocês têm Ninguém trabalha, só se diverte Não Isso que o Marcelo Marcelo me falou isso, né? Eu sou um ator Ser ator é terrível É um sacrifício Mas é melhor que trabalhar Ah, legal Ó, eu volto já já com o Toquinho Contando onde será o próximo show dele E ainda vai ter mais música Não sai daí se nunca mais falo com você Roda Todo o seu voltou ao lado desse bonitão Que nos deu a honra da sua presença mais uma vez Que é o Toquinho E ele vai nos dizer agora Não, eu vou dizer Onde será o show Contrapontos? Dia 13 Agora no Teatro Opus Aquele lá do Shopping Vila Lobos, né? Vila Lobos Aqui em São Paulo Vai estar lá Toquinho, vai estar o João Ventura Vai estar a Camila Vai estar o Proveta Isso às 9 horas da noite Você não vai estar porque vai estar aqui Por que você faz assim comigo? Trabalhando e você fazendo o show Se divertindo Próxima vez vamos fazer fim de semana, hein? É Tá fechado Então tá Dia 16 Você vai estar no Ateneu lá de Aracaju Aracaju? Eu conheço esse teatro Terra do João Ah é? É Bonito Você é o Pitu da Eliana Ela é uma delícia Gosto também Tem um caranguejo lá maravilhoso É Enfim Isso no Ateneu em Aracaju E no dia 21 No Gustavo Leite em Maceió Maceió Esse teatro eu não conheço Aí que está, né? Bom Deve ser bom Nós vamos lá Deve ser bom Olha O Todo Seu vai ficando por aqui hoje Amanhã a gente se vê às 10h30 10h30 não Que agora é 10h40 Tem horário político Então 10 minutos depois, tá? E eu vou dizer Essa turma E fundamentalmente Este gênio Em referência da nossa música É Vai encerrar o programa pra gente Eles vão encerrar o nosso programa E eu vou dizer O que de melhor A música popular do nosso país Nos reservou Muito obrigado Obrigado, Toquinho Obrigado, minhas crianças Voltem mais vezes Aproveita Você também é insuportável Agora vai Insuportável Agora vai com sax alto Aí, olha Ninguém aguenta Beijo Até amanhã Até amanhã Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno